O que você acha do ingresso do PP e do Republicanos na Frente Ampla? Entrando de cabeça no governo, porque o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, está amplamente feliz com a Frente, mais ampla ainda. Está divertido, eu diria que eu estou me divertindo, eu estou vendo, eu estou me divertindo, eu acho que eu vou me divertir mais, porque a mistura está tão boa agora, tem tanta gente que era tão anti-Lula, fazendo parte do governo, que eu quero ver até onde isso vai. Porque a gente tem figuras aí, se eu não estiver enganado, temos aí o que? Damares. Damares, exatamente, da Republicanos. Tem mais, eu estou esquecendo. Mourão. Mourão, Mourão, exato, Mourão, então, fora outros nomes aí, mais escondidos, mas só esses dois são muito significativos, se eu falar de Mourão. O Ciro Nogueira, que é alguém mais opositor do que o Lula, do que o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira estava com o Eduardo Cunha em Nova Iorque, falando para o Eduardo Cunha o seguinte, falou assim, a gente não tira a gente não tira a presidente, a gente coloca a presidente. Foi uma frase dele na reunião com o Eduardo Cunha na época do impeachment da Dilma. Então, você vê que é um cara que tem experiência no impeachment e está ali hoje, naquele jogo político todo. Então, é divertido, é divertido de olhar, parece uma novela que você vai se divertindo com os personagens. Então, vamos ver até onde vai. Mas está interessante, porque está muito bom. E você, Dani, que tal? Eu estou aqui pensando no que o Paulo estava falando, né? Porque é curioso, porque ele tem uma visão otimista da história, parece. Não é otimista, é uma visão humorística. Humorística? Tá, então vamos entendendo aqui o perfil dele. Mas, olha, Ju, Bom, você falou que eles entraram para frente ampla, que eu ainda não entendi onde está essa frente ampla. O que eu vejo, na verdade, é uma grande negociata para tentar aprovar determinadas pautas. Mas frente ampla mesmo, que eu acho que frente ampla é um termo tão forte, não é? Porque significa a união de vários espectros políticos para alcançar um determinado objetivo. E quando a gente pensa nisso, normalmente é um objetivo positivo para a sociedade. Não é porque você quer avançar em algo novo, você quer ir em outra direção. Então, quando eu falo que não existe uma frente ampla, é justamente por isso. Porque eu não vejo o governo e todos aqueles que o apoiaram, justamente indo numa nova direção. Não é indo no novo país, indo naquela questão do amor venceu. A gente não vê isso. O que nós estamos vendo hoje é toda aquela jogada de alianças para conseguir aprovar determinadas pautas, porque o foco do governo hoje é conseguir aumentar as suas receitas. A gente falou um pouco disso no último programa, vamos falar nesse programa de novo. E aí eu vejo uma situação cada vez mais preocupante. Porque nós temos dentro do Republicanos, por exemplo, senadores ali, como vocês já falaram, de forte oposição ao governo Lula. Aí eles falam, bom, mas isso não significa que nós estamos dentro do governo Lula. Mas aí fica a grande questão, ora, mas vocês estão no partido agora que está apoiando o governo. Qual vai ser o posicionamento de vocês? Se retiram enquanto senador, o mandato é de vocês. Vocês vão se retirar? Mas aí fica a outra grande questão, vão para onde? Exato. Entra naquela questão da falência dos partidos que a gente estava comentando no último programa. Quem não assistiu, aliás, depois do programa pode assistir, que ficou muito legal. Ficou ótimo. O que você acha? Eu tenho um amigo nosso, o Rodrigo Prando, que é o cientista político, acho que tu até já falou nisso, né? O Rodrigo fala que, porque o nosso sistema político, ele foi cunhado com o termo presidencialismo de coalizão. E o Rodrigo fala que hoje é presidencialismo de cooptação, né? Eu trabalhei 10 anos em Brasília, metade dessas pessoas que estão no Republicanos aí, eu trabalhei com eles. E tem muito congressista que eu vejo hoje, fazendo parte da base do Lula, que eu trabalhei na época que era ou PFL ou DEM. Isso me surpreende muito. E eu lembro, para não fazer cor ao que vocês falaram, mas eu lembro que quando eu estava em Brasília, eu cheguei em Brasília na época da mudança do PFL para o DEM. Então, ainda tinha Antônio Carlos Magalhães, tinha o ACM Neto, essa galera toda aí. E eu lembro que a grande questão daquele momento era o quanto o PFL era fisiologista. E eu concordo que era um partido fisiologista, né? Era um partido que colocava as garras em todas as estatais possíveis, né? Mas eu nunca tinha visto isso que eu estou vendo agora. Porque por mais que tivesse essa sanha fisiologista, ainda existia um papel de oposição muito forte. Então, assim, eu lembro que, eu lembro de conversar com parlamentares, os parlamentares desesperados, porque eles não tinham emendas do governo, porque eles batiam no governo de ACM e outro também. E, então, eram só as emendas que eram liberadas, né? As emendas propositivas lá. Mas outro tipo de emenda que os outros parlamentares recebiam, eles não recebiam. Ficavam a míngua e aí iam com toda a sede de poder nas estatais, né? Não que isso justifique, mas esse era o fisiologismo, que já era um absurdo, mas era o fisiologismo da época. O que eu vejo hoje, assim, é, tipo, desculpa, mas é a morte da política.